Pessoal, tudo bem? Paulo Gonon, canal do Sindicato dos Bancários de Bauru e Região. Seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva, curta e compartilhe. A questão de compartilhar esses vídeos é muito importante, para as pessoas saberem que tem saída. Muitas vezes o bancário, hoje é uma categoria que mais ou metade dela, infelizmente, toma algum tipo de remédio controlado, porque falta informação e sobra angústia para a categoria bancária. Então, esses vídeos é bom para as pessoas ajudarem a se ligar. Pô, se eu perdi a função, porque o vídeo do Sérgio Vinho tem saída, posso entrar na Justiça? Se eu for demitido injustamente, eu posso brigar na Justiça? Está aqui a reintegração da colega da Caixa Federal, que foi demitida no ensaio probatório. E por que a gente faz o Sindicato diferente, galera? Está aqui o nosso diretor, Roberto Val Pereira, teve na agência do Banco do Brasil de Itaporanga, e chegou lá, a gente sempre avisa, né? A gente vai semanalmente em todas as agências, né? Tem coisa que o bancário vai para quem? Tem coisa que, por medo, o bancário não denuncia para a gente. E a gente vai louco ver como é que estão as coisas. Chegou lá, cinco bancários, mas um segurança infectado com o Covid, né? Então a agência tem a ideia de forma precária, e tudo errado, né, galera? Por que acontece a contaminação nesse volume? Porque é ambiente fechado, sem ventilação. Porque os bancos voltaram a chamar todo mundo, o Banco do Brasil, essa semana, chamou todo mundo de volta ao trabalho. A gente vai até deixar aqui o link do que teve uma morte do Banco do Brasil recentemente, de um cara que ficou dois anos afastado e sendo reconvocado ao trabalho, voltou, se contaminou e faleceu, infelizmente. Então a gente está divulgando esse caso de Itaporanga, que é um caso bem insólito, mas que a gente tem essa preocupação de se tornar uma realidade comum na categoria bancária. Depois dessa visita, por curiosidade, também teve quatro casos aqui em Bauru, na agência principal do Bradesco, na superintendência e dentro da agência de contaminados. Então o que a gente pede é, mesmo estando liberado o não uso de máscara, galera, você bancário, use a máscara durante o expediente. O vírus ainda está aí, nós já passamos de 666 mil mortos, e a gente quer todo mundo com saúde para seguir lutando com a gente e tendo qualidade de vida dentro do possível. Sindicatos bancários em Bauru e região estão sempre na luta.